Oi gente! Hoje eu vim aqui contar uma novidade muito bacana pra vocês. Eu agora sou mãe de dois gatinhos mais sem vergonha da faixa e da terra. E eu vou contar pra vocês como foi que tudo aconteceu. Eu nunca pensei em ter gato, até porque eu tenho três cachorros, certo? E aí, outro dia, não, aí já tem um tempo que eu comecei a ficar com vontade de ter gatinho, mas não consegui imaginar como era que eu ia fazer isso. E aí tem uns 15 dias que Patrícia, minha amiga que mora aqui no condomínio, ela liga pra mim, eu tô na rua, ela liga pra mim e fala, vou te mandar uma foto, você olha e me responde agora. E ela me manda uma foto de dois gatinhos minúsculos, eles já estão enormes agora. Dois gatinhos minúsculos, ó o outro aqui. Vem a cá, minha. Vem a cá, ó o outro aqui. Um pretinho e um branquinho. E me diz se você quer. Aqueles falaram que não queria, que não ia dar certo, mas eu me apaixonei por eles. E aí falei, eu vou querer. Depois, claro, que eu convenci aqueles. E aí, que folia. Será que dá pra vocês verem que ele tá aqui no cantinho pingando fogo? E aí, meninas, meninos, começou a minha maratona sendo mãe de gatos. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei esse quarto aqui, que é nosso quarto de hóspede, e deixei pra eles. E eu comecei a pesquisar sobre gatos, como é que eu faria pra acostumar eles com os cachorros, o que é que eles precisavam, quais as necessidades, tudo isso. E minha diversão agora é fazer coisinhas bacanas pra esses gatos se divertirem. Eles ficam praticamente o dia todo aqui nesse quarto. Algumas vezes por dia, eu... Algumas vezes não, umas duas vezes por dia, eu libero eles na casa, pra eles deixarem o cheiro dele pela casa, e os cachorros se acostumarem, principalmente a Mora. Jujuba, ela já tá 100% ambientada com os gatos, o Brett também já tá bem ambientado, e a Mora a gente tá no processo ainda, tá? Mas ela já não tá mais avançando, nem latindo como fazia antes, e já deixa até o gatinho dar uma passadinha, claro, tudo monitorado. Tá sendo meio trabalhoso, mas eu tô me divertindo horrores com esses gatos. Por mim, eu ficaria o dia inteiro aqui nesse quarto, olhando o pinga-fogo deles, porque eles ficam pingando fogo por esse quarto pra lá e pra cá. E eu fiz vários brinquedinhos pra eles, pra eles se manterem ocupados, que eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo. Mas agora, eu vou chamar Jujuba e Brett pra vocês verem como eles já estão bem acostumadinhos com os gatos, tá? E depois eu vou apresentar um a um que eles são danadinhos. Estão aqui do lado, brincando. Tudo é motivo pra eles brincarem. Eles estão brincando com o tripé da minha iluminação. E é muito divertido, gente. Eu nunca pensei que eu fosse me divertir tanto com o animal. Mas eu vou ali pegar Jujuba e Brett pra mostrar pra vocês e vou botar os quatro aqui na cama, tá? E aqui está. Epa, Caju já sumiu. Difícil, né? Conseguir pegar essas crianças e deixar todo mundo junto. Brett. Eita, mamãe, que tanto espirro é esse, meu bebê? Vou ver se eu consigo pegar eles e botar aqui em cima. Quem foi que disse que seria fácil botar essas crianças, essas crianças aqui na cama? Bem, mas só pra vocês verem que os cachorros estão aqui tranquilos, quer dizer, quase tranquilos. O Jujuba tá brincando. Os dois peraltinhas. Então, eu vou mostrar as caminhas deles. Eu fiz essa caminha com uma redezinha por cima, que eles pingam fogo aí em cima dessa rede. Brincam demais. Aqui, ó. A almofadinha da cama que já está por aqui. Isso aqui era uma cadeira que eu fiz cordinha e brinquedinhos. Ela é presa na parede. Eles também adoram. E claro que tem um monte de brinquedinhos aqui pelo chão. Ali, eu fiz um gatinho arranhador. Também que eles brincam bastante. E que eu quero mostrar pra vocês também. Essa casinha que eu fiz pra ele com caixas de papelão. São três lugares. Uma casinha embaixo. Sai, Jujuba, da frente. Vem cá. Uma casinha aqui embaixo. Outra casinha em cima. São duas caixas. Uma em cima da outra. Essa outra caixa grande. Aqui do lado tem um túnel. Eles sobem por aqui. Precisa ver como eles sobem isso tudo. Vem aqui pra cima. Vem aqui pra caminha. E eles estão adorando. Toda feita de papelão essa aqui. Tá, gente? Vem aqui. Se inscreva no canal E aí Que eu tô aqui Derretendo de calor Porque eu abri a porta do quarto Para pegar essa casinha Que eu mostrei pra vocês agora E chiclete a branquinha Ela não pode ver essa porta do quarto aberta Ela sai disparada Mas sempre que eu vou ficar abrindo e fechando a porta Eu coloco a mora no meu quarto E fecho a porta E nesse instante eles estão lá no meu escritório E gente Só em gravar esse vídeo Eu fiquei derretida Junto as iluminações que eu coloquei aqui E o pinga-fogo desses gatos Porque eu tenho que ter cuidado Porque a casa tá toda aberta Eu não quero que eles vão lá pra fora sozinhos E eles são muito curiosos Muito Abri a porta e eles correm pro meu escritório Então é isso Eu vim só contar pra vocês a novidade da casa Os novos filhotes Que é chiclete e caju E depois com certeza eu vou voltar com mais vídeos Eu tenho vários vídeos Pequenininhos deles Brincando na folia Brincando nos brinquedinhos que eu fiz Se vocês quiserem ver Eu faço uma coletânea E faço um vídeo só com as brincadeiras deles Então coloquem aí nos comentários Se vocês gostariam de ver Dois filhotes bem fofinhos Brincando nos brinquedinhos que eu inventei Espero que você tenha gostado da novidade Clica em curtir E se você tem gatinho Se você tem cachorrinho Se você tem algum conselho a dar Você pode escrever aí no comentário Que eu vou adorar Tá certo? E agora eu vou ter que sair correndo Pra pegar meus filhotes que estão lá no escritório Bota eles aqui E edita esse vídeo correndo Pra mostrar pra vocês Beijo, beijo grande pra vocês E tchau E o suor tá escorrendo Tchau gente